Sorria, Jesus te ama, a vida é bela. Lembre-se, Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Canal Mundo Afora, oficial, tudo separado no YouTube, ao vivo, da belíssima praia de Estelamares. Hoje nós vamos mostrar como ficou a requalificação aqui da orla de Estelamares. Esse hotel que vocês estão vendo aqui em frente é o Grand Hotel Estelamares. Bom dia, bom dia, bom dia, galera do pedal aí. Canal Mundo Afora, oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp, inscreva-se no canal Mundo Afora, oficial, tudo separado no YouTube e aperte o sininho aí para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. Olha aí, o Agda Prime, restaurante típico baiano. A deliciosa comida baiana está aqui, ó, nesse restaurante. Vem a conferir as delícias da culinária baiana. A deliciosa comida baiana 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 Vamos lá. A área de lazer do Grand Hotel Estela Mais. Canal Mundo Afora, oficial, mostrando a requalificação da orla de Estela Mares. Ficou belíssima, viu? A Prefeitura de Salvador investiu pouco mais de 15 milhões na restauração, na recuperação dessa área aqui, que estava praticamente abandonada. E o trabalho ficou sensacional. Você que não conhece ainda, venha conhecer a nova orla de Estela Mais. E o trabalho ficou sensacional. Canal Mundo Afora, oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo aí com seus grupos de WhatsApp. Faça um comentário, que é muito importante para nós do canal Mundo Afora, oficial. Que a gente vai sentir a repercussão do público, né? Como é que está o nosso trabalho, onde que a gente precisa melhorar para cada dia fazer um trabalho melhor. Essa requalificação de aproximadamente 1,2 quilômetro, eu vou estar mostrando. Fomos investidos, como eu falei, mais de 15 milhões, né? Uma obra maravilhosa. Iluminação de LED. A drenagem foi feita, paisagismo ficou 10, com irrigação automatizada. Campo de futebol, quadra de areia para a prática de vôleibol e também para o futevôlei. E também uma pista para a corrida e caminhada compartilhada. Canal Mundo Afora, oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp. Mostrando a requalificação da Orla de Estela Mares. Foram colocados também oito quiosques, né? Para a comercialização do acarajé, dos quitutes baianos. Tão apreciado aí pelos baianos, soteropolitanos, turistas. Vale a pena vocês trazerem as suas famílias aqui, para aproveitar não só a praia, mas também as crianças que gostam de praticar o seu esporte. Aqui é uma pista de skate infantil para as crianças, olha aqui. Aqui é uma pista bem bacana, né? As crianças que gostam de skate. Foi colocado também, algumas rampas, daqui até a praia, né? Tem mais ou menos um quilômetro e duzentos metros, essa obra de requalificação. Pergolados, a pista compartilhada, caminhadas, corridas e também ciclovia. Também melhorou bastante aqui o acesso. E antigamente, por ter essa área aqui, praticamente inativa, né? As pessoas vinham para cá, colocavam seus carros aqui nessa área. Incomodavam bastante os moradores aqui com um som muito alto. Isso é uma das grandes reclamações dos moradores daqui de Estela Mares. E a prefeitura fez essa obra belíssima e acabou com essa confusão. Olha aqui, ó. Esse aqui, que eu faz lei, o paisagismo com a... Também aqui, temos esse paisagismo. Também a irrigação, né? Que é importante. Não basta fazer, mas também tem que conservar, né? Então, aí vai ter os jardineiros, espero, né? Que venham fazer a manutenção da grama. Já tem o pessoal aqui que vai ter esse trabalho de cuidar e de molhar também, né? Porque aqui em Salvador, o sol é um sol para cada um, né? Então, temos que cuidar do que é nosso. Aqui é um parque infantil, para as crianças brincarem. Aqui. O canal Mundo Afora Oficial, deixe seu like, faça um comentário. Compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp. Faça um comentário. Inscreva-se no canal Mundo Afora Oficial. Tudo separado no YouTube. Ficou jóia aqui, né? Ficou 10? É, o pessoal tá gostando aqui da... Esse é um dos quiosques que eu falei para vocês. Venda de acarajés. E outras iguarias deliciosas aqui da Bahia. A praia de Espenso é comentário, né? A praia é maravilhosa. A praia de Estela Mares. Praia do Flamengo. Essa primeira etapa foi concluída, né? Aqui da rua Professor Horte. Até depois ali do Grão Hotel Estela Mares. E vai ter também a segunda etapa. Que vai da Barraca da Pipa. Até um pouco antes de Ipitanga. Cidade de Lauro de Freitas. Aqui é a quadra de vôlei. Né? Fute vôlei. É uma quadra de areia. Aqui pra fute sal, né? Né? Canal Mundo Afora Oficial. Deixe o seu like. Faça o comentário. Compartilhe o vídeo aí com seus grupos de WhatsApp. Inscreva-se no canal Mundo Afora Oficial. Com Joel Magalhães Neto, da praia de Estela Mares, Salvador, Bahia.